Oi pessoal, meu nome é Júlia, eu trabalho aqui no setor de suporte ao aluno da EGALI e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Malta, o destino do meu intercâmbio vamos conversar sobre os prós e os contras do país na minha opinião a única parte ruim foi ter que voltar pra casa Pra quem ainda não se inscreveu no canal, não perde mais tempo, te inscreve agora mesmo pra ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, os nossos destinos e novidades exclusivas pros nossos alunos quem gosta de festa, praia e cultura deve priorizar Malta na hora de escolher o destino pra fazer o intercâmbio isso porque o país tem praticamente tudo inclusive a maioria dos nossos alunos que voltam de Malta já querem mais eu falo isso por experiência própria mas como tudo na vida tem prós e contras hoje eu vou falar um pouquinho sobre os desse país paradisíaco vale ressaltar que todos os pontos podem ser tanto positivos quanto negativos isso depende muito da sua personalidade se ela se encaixa ou não com as características do país se você ficar com qualquer dúvida pode perguntar também no link na descrição a primeira característica como eu já citei sobre as festas é o clima jovem do país a vida noturna lá é bem agitada com bastante intercambista mas também turistas e moradores a maioria das festas fica em San Julias numa rua chamada Pateville que quem for pra Malta com certeza vai frequentar bastante e a maioria das festas também não cobra entrada imagina só que paraíso eu ia pra festa na bolsa com uma moedinha de 1 euro que era o que eu usava pra comprar uma fatia de pizza antes de voltar pra casa essa experiência pode ser ótima pra diversão e pra te ajudar a fazer amigos mas você tem que estar com a cabeça bem aberta pra se jogar no clima jovial do país você também precisa conseguir se policiar porque tem festa todos os dias da semana então nada de ficar até tarde na balada e se atrapalhar pra ir pra escola no dia seguinte você certamente conhece Malta pelas fotos da internet e a fama de clima agradável e dias bonitos e eu confirmo isso pra vocês eu fiquei 3 meses lá e peguei só 4 dias de chuva no máximo quase nunca tem chuva lá os dias são maravilhosos ótimos pra aproveitar pra fazer caminhada pra ir pra praia mesmo no inverno não é tão frio então dá pra fazer bastante coisa o clima não é tão rígido quanto no resto da Europa o terceiro tópico é sobre o país ser pequeno Malta é um dos menores países da Europa a área total é de 316 km² parece pequeno demais né mas é muito bom porque dá pra fazer muita coisa a pé a gente não se perde e tem uma vantagem também de que a gente acaba sempre encontrando as mesmas pessoas nos lugares pra vocês terem uma ideia valeta que a capital do país tem menos de 1 km² isso mesmo, 1 km² e o país todo tem cerca de 400 mil habitantes pode ser pequeno, mas não falta história, vida e cultura o que nos leva ao quarto ponto Malta é definitivamente um museu a céu aberto os malteses são bem preocupados com os detalhes não deixam nenhum cantinho escapar e as paisagens são deslumbrantes e cheias de história aliás, Malta já foi cenário de produções como Gladiador, Guerra Mundial Z e Game of Thrones na minha opinião, o lugar mais imperdível pra se conhecer quem quiser anotar aí é a ilha de Comino, onde tem a Blue Lagoon que é o mar mais azul que eu já vi na vida e os que eu viajo bastante pra praia sempre procura esse tipo de destino então tem um ferry que sai de Malta custa cerca de 10 euros você passa o dia lá e volta pra Malta é legal de ir no final de semana o nosso próximo tópico é sobre o idioma falado em Malta mas Julia, a língua de lá é uma alteza eu não vou entender nada calma lá, vai entender sim Malta foi colonizada pelos ingleses então todo mundo fala inglês o lado bom disso é que além de aprender o inglês você ainda pode aprender várias palavras de um novo idioma o próximo tópico é sobre as praias de pedra como a gente já tinha falado Malta tem muita praia, muito sol, muita diversão mas é bem difícil encontrar areia por lá a maioria das praias são de pedra isso faz com que o visual seja incrível e as fotos fiquem lindas mas pra quem gosta de ficar deitado sentindo areia no corpo isso não rola em todas as praias eu tive até alguns casos de ter que entrar no mar de chinelo pra não machucar o pé nas pedras mas tudo isso dá pra adaptar, né? quando vocês chegarem lá e olharem pra aquele marzão vocês vão dar um jeito de mergulhar pra quem pensa que não vai curtir essa experiência a praia que eu citei de Comino tem areia então dá pra ter um pouquinho de tudo dá pra ir na praia com pedra, na praia com areia cada dia fazer uma praia diferente o nosso próximo tópico é sobre visto uma boa notícia pra quem pretende ficar menos de 90 dias no país é que Malta não exige visto pra esse período ou seja, são 3 meses pra passear, aproveitar e estudar sem toda essa parte burocrática quem for ficar mais tempo vai precisar fazer o visto mas esse processo todo é feito já no país pra finalizar, o tópico que a gente mais gosta é sobre o baixo custo de vida Malta é um dos destinos mais baratos da Europa pra fazer o intercâmbio eu, por exemplo, gastava uma média de 60 euros por semana claro que indo sempre no seu mercado e cozinhando em casa Malta fica super bem localizado te dá a possibilidade de viajar e conhecer outros destinos da Europa além de você ter muita qualidade de vida e viver num lugar paradisíaco surgiu vontade de ir pra lá também? pra quem já foi, eu convido a deixar aqui os comentários com os pontos que vocês acharam positivo e negativo e alguns outros tópicos que a gente poderia abordar no vídeo não esquece de se inscrever no canal deixar o like e também ativar o sininho pra receber todo o nosso conteúdo até a próxima!